O bravo das favelas de São Paulo Vixe, chegou sexta-feira, é daquele jeito Dia de som alto, dia de piseiro Convoca as mandrakas pra descer No chão aumenta o som da camionete Faz tremer o paredão Bum 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 Vixe, bum 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 Vixe, se concentrar não se... Se concentrar, fundão! Se concentrar, fundão! Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo ao sol do paredão Se concentra, fundão, se concentra, fundão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo Eu sou do paredão, paredão Caraca, DJ Diogo Andrade, tá lançando mais uma O braço das favelas de São Paulo Vixe, chegou sexta-feira, é daquele jeito Dia de som alto, dia de piseiro Convoca as mandraka pra descer No chão aumenta o som da camionete Faz tremer o paredão Paredão Vixe, bum 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 Sua rabeta bate, subindo e descendo, eu sou do paredão Se concentra, mudão Se concentra, mudão Rapidamente Sua rabeta bate, subindo e descendo, eu sou do paredão Paredão, 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 paredão